Sou a Luciana Soares, tenho 18 anos de experiência no mercado editorial e há um ano eu fundei a Aziza Editora, voltada a publicar autores e ilustradores negros. Também oferecemos oficinas de escrita criativa e de língua portuguesa, tudo para investir em novos autores negros. Nós temos cinco títulos infantos juvenis publicados e o valor do prêmio será usado para a compra de um novo computador e para investir em capacitação para cuidar das redes sociais da editora.